Boa tarde galera do meu canal, passando aqui para mostrar para vocês, isso aqui é a Amazona, Rio Puluz, município de Itapauá, em plena cheia aí, isso aqui vai todo profundo aí, pessoal, estão aproveitando aí, jogando aquela bola, aquele torneio aí, ó, isso aqui ó, Arena, Arena do Amaral, isso é do Puluz, Amazona, olha aí o patrocínio, coisas da Amazônia aí, ó, isso é a Amazônia, papai, é, o Rio São aí, ó, esse é Puluz, aí ó, o pessoal se divertindo aí, jogando aquela bola aí, ó, castãozão aí para não passar a bola aí, ó, estrave aí, ó, aí ó, o vento natural da Amazônia aí, ó, Amazônia, papai, não deixe de se inscrever no canal, coisas da Amazônia, os melhores vídeos da Amazônia estão lá, aí ó, Rio Puluz, Amazônia, esse é a Amazônia, papai, foi no sábado da tarde, aí, ó, sobrenatural da Amazônia, aí, ó, o Riozão, aí, ó, mato, é muito bem, é Amazônia, papai, é, coisas da Amazônia, vamos descer aqui um pouco aqui, vamos descer aqui um pouco aqui, Amazônia, tô descendo aqui, onde eu tava aqui, ó, a escada lá no alto, ó, fazendo um vídeo aí, ó, aí, ó, vídeo lá no alto, ó, que é a Amazônia, eu levo aqui, coisa da Amazônia, coisa da Amazônia, tchau, tchau, um abraço.